Música Gostei muito da minha partida hoje, gostei que a gente conseguiu a vitória, graças a Deus E consegui jogar solto, me destacar no jogo, porque eu fiz tudo que o Neto mandou E deu certo, como sempre, e é isso, eu agradeço a Deus pela partida de hoje E vou continuar trabalhando para fazer mais e mais, para poder jogar bem melhor Evoluir mais e ajudar o Flamengo, que é o que mais importa Música 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 Música